Vamos trazer a reportagem de Felipe Reis? Olha, em Teresina, um síndico de um condomínio é acusado de agredir a socos uma moradora após ela reclamar de vazamento de gás. Dá pra acreditar nisso? E o camarada ainda é policial militar. Você vai ver em detalhes agora na reportagem de Felipe Reis. Coloca na tela. Nós estamos tentando contar também com o delegado Adhemar Canabrava, que é o chefe do 12º Distrito, para que a gente possa também trazer mais detalhes ao longo do programa. Vamos ver o VT. VT. A modelo Mariana Lopes de Menezes chegou ao IML acompanhada do namorado e de dois advogados para realizar exame de corpo de delito. Manfredo Vertunes Pereira, o síndico que agrediu a modelo, ainda não foi intimado pela polícia civil. A gente chegou em casa e sentiu o cheiro muito, muito forte de gás. E a gente foi até o apartamento, a gente telefonou para o porteiro, né? Achávamos que o porteiro poderia resolver, desligar o registro, ou alguma coisa, falar de onde era que estava vindo, o cheiro. E o porteiro disse que não poderia resolver, só com o síndico. A gente foi lá na frente da casa dele e bateu na porta, né? A gente chamou, chamou ele, e aí apareceu ele. Depois de um tempo, ele e a mulher dele. E aí ele estava muito irritado, muito, muito irritado pela fala dele. Ele estava altamente, foi altamente grosso e ríspido. E aí eu informei para ele o que estava acontecendo. E ele disse que não ia, não poderia, não podia fazer nada. Porque ele não estava trabalhando no final de semana. Acho que foi alguma coisa assim. Enfim, aí eu questionei ele por que ele não poderia fazer isso. Já que ele, como síndico, poderia pelo menos dar um conforto para a gente, né? Mesmo que não fosse nada demais, que eu acredito que seja algo demais, gás vazando, é muito, muito perigoso, ele não gostou desse questionamento. E aí ele me xingou e deu um soco no meu rosto. Meu namorado estava logo atrás de mim, né? E aí eu fui para trás. Quando eu fui para trás, a esposa dele puxou ele e fechou a porta. Então a gente não teve nem como reagir. Eu fiquei imóvel por conta dessa situação. Eu não imaginei que isso poderia acontecer. E aí a gente foi correndo até lá embaixo porque eu fiquei com muito medo. Eu estou gravando aqui porque está com um tecinho já que a gente está esperando a polícia. Fez um furo aqui do muro que ele me deu, o síndico do condomínio. O síndico do condomínio me deu um furo, me deu um muro na cara. Ela precisou de atendimento médico. Alexandre, namorado da vítima, está revoltado. Vários condôminos disseram que ele já tem esse perfil de ser grosseiro, de ser ignorante e de ser agressivo. Fizemos uma busca pelo nome dele, parece que ele já responde a dois processos. Um deles por agressão. E o que nós esperamos e o que vamos diligenciar agora é fazer com que a justiça seja feita. Este advogado disse que o caso é entendido como lesão corporal. É um homem que iniciou uma agressão sem qualquer justa causa, sem qualquer motivo para tanto, não que algo fosse justificar uma agressão dessa natureza. E sem dar qualquer tipo de reação, né? Ou seja, a partir do momento que agrediu, já se escondeu dentro de casa. Entendo se tratar de um caso de lesão corporal. Agora o nível da lesão sofrida vai ser tido agora, com o exame aqui no IML. E agora nós estamos tomando todas as medidas cabíveis, medidas jurídicas cabíveis, para que o responsável pelas agressões, o agressor, sofra a pena da justiça. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Quando a gente trata de casos como esse, né? A gente fica muito triste quando a gente vai lá para o Código Penal, né? Um camarada desse, a pena que ele pode ser condenado é de três meses a um ano de detenção. A gente sabe que até dois anos de detenção, o camarada nunca vai preso, né? Ele é colocado ali para pagar uma cesta básica, para pagar uma indenização, etc, etc, etc. Pô, está de sacanagem. Mostra o rosto da moça aí novamente. Mostra o rosto da moça. Rapaz, isso aí se fosse alguém da minha família, uma mulher que eu amo, você está maluco. Podia ser o Papa. Tem esse negócio não, meu camarada. Tem esse negócio não. Isso aí favorece com que as pessoas façam justiça com as próprias mãos. O Código Penal Brasileiro precisa mudar muito, rapaz. Como é que o camarada é policial ou militar, dá um soco desse numa mulher? E a pena é ridícula desse jeito aqui, rapaz. Isso é uma palhaçada, rapaz. Isso é uma palhaçada. Covarde. Tinha que ser expulso da polícia militar. Expulso dos quadros da polícia militar. Eu, se eu fosse governador do Piauí, eu ia para a imprensa e dizia, ó, esse camarada está expulso da polícia. Quem está dizendo sou eu. Quem está dizendo sou eu. O pior é que há tantas possibilidades de defesa, né? Você vê aquele caso daquele camarada que esquartejou aquela menina. Como é o nome daquele capitão da polícia militar? Procura aí, Letícia. Aquele capitão da polícia militar que esquartejou a menina. O camarada, rapaz, está entrando na justiça para reintegrar a polícia militar. O cara matou a namorada, esquartejou, escondeu o corpo. E ele está entrando na justiça para reintegrar a polícia militar. Brincadeira, rapaz. Tem coisa nessa justiça brasileira, nesse Congresso Nacional, que ninguém consegue entender não, viu? Brincadeira. Eu não sei o que esses deputados fazem, não. De verdade. Eu não sei o que eles fazem da vida, que eles não enxergam isso. É muito triste. Outro dia, um deputado federal veio conversar comigo, porque ele disse que eu bato demais no Congresso Nacional. Falei para ele, pô, vai perguntar para o povo se eu bato demais. Vai perguntar, quem bate no povo é vocês, rapaz. Quem bate no povo é vocês. E é sem dó. Sem dó. Ó, o Marcos Rodrigues Pitombeira. Mande um alô aí para o grupo Rodrigues Pitombeira. Rapaz, o homem tem um grupo no WhatsApp aí, rapaz. Olha aí. Rapaz, bacana. A Letícia está dando informação aqui, né? De que esse rapaz, esse policial militar, foi indiciado. O delegado Canabrava é o presidente do inquérito aí dessa situação. Um ato de extrema covardia de alguém que deveria zelar pela segurança do condomínio, quando o síndico e como policial é ainda mais monstruoso. A sociedade tem que cobrar a punição exemplar. É o Marcos da Macaú. Não é isso, Marcos? O camarada, além de ser síndico do condomínio, né? Que tem que zelar por todos os condomínios. Obviamente, a jovem ali estava lendo relatar ali a situação de um vazamento de gás. Meu Deus do céu. A gente já viu tanta tragédia por conta de vazamento de gás. E mais, o camarada é sargento da polícia militar, do canil da polícia militar. Rapaz, um camarada desse, se fosse um subordinado a mim, primeiro eu já estava na cadeia. Ia pegar uma cadeia boa. Depois era expulso da polícia militar. Não tem esse negócio não, rapaz. Não existe não. Qualquer país sério do mundo, esse camarada estava expulso. Vamos ouvir aqui o Gustavo.